Olá, hoje um dos grandes desafios da gestão pública é a eficiência e eficácia com esse novo mundo. Os novos desafios, pandemia, guerras e também grandes desafios de inserção no mundo digital. Vamos falar nesse nosso podcast sobre as competências de gestão pública, sobre dois aspectos diferentes. Um deles é a gestão por competências, que são aqueles atos, ações e capacitações que os servidores podem ter para melhorar suas capacidades. E o segundo é sobre a competência no sentido da administração pública, das suas funções e atribuições estatutárias. Assista o nosso podcast. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto